160 homens da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos trabalham na limpeza das bocas de lobo da capital. Eles também vão recuperar as tampas dos bueiros que estão quebradas. A ideia é terminar o serviço em até dois meses, ou seja, antes do período da chuva. Com as bocas de lobo e os bueiros limpos, fica mais fácil a água da chuva passar pelas galerias pluviais. Essa mangueira dispara um jato de água muito forte para limpar a galeria. Quanto mais lixo lá dentro, mais difícil a limpeza. Até o mês de junho desse ano, a Prefeitura limpou 15 mil bocas de lobo. Duas toneladas de lixo foram recolhidas. Não basta só a Prefeitura fazer a parte dela. Para evitar os alagamentos em períodos chuvosos, cada cidadão tem sua obrigação e responsabilidades. O que o senhor vê o pessoal fazendo aí nas ruas? Jogando lixo. Pega lixo nos cantos, passa aí catando lixo, saco, saco, joga o lixo no chão. No meio do lixo, os funcionários encontram sacolas de plástico, garrafas pet, brinquedo e muito mais. Se cada um fizer como a dona Maria faz, alagamentos nunca mais. Eu varro meu terreiro, eu pego meu lixo, ponho na sacola, ponho lá para levar.